Só pra vocês a ver que uma vitamina que eu vou fazer pra mim Tomar agora como meu Três bananinhas Uh, eu caí, eu caí, eu caí Corta, corta Leite Eu acho que eu coloquei muita banana Mas tá bom A banana é bem prata Vou colocar um pouquinho de aveia Vou colocar um pouquinho de aveia Uma, duas, três colheres de aveia Vou colocar um pouquinho de creatina Creatina, três Pó Tá doidona Graciane que chora Eu vou colocar um pouquinho de whey O whey que eu tô usando aqui é o isolado Eu vou colocar três Uma Duas E Três Pra onde vem tudo isso eu não sei Mas isso engança dentro Como meu chocolate é meio que ruim Eu vou colocar um pouco de Uma pouquinho de Nescau Duas colheres de Nescau Eu vou colocar uma coisa no meu deco Vou colocar um água H2O Só um pouquinho E eu vou colocar um pouquinho desse gelo isso aqui Tá monstrona Graciane que se cuide Então eu vou bater E agora depois eu vou colocar um batido Aí ela fica nessa consistência Eu sou muito boa no olho Porque sempre que eu faço Dá sempre essa mesma cutia Não importa o tanto que eu coloco Interessante Vem mais Não estude Aí agora é só botar pra dentro E Aguardar o choro da Tessane Bafosa Né filha Porque A concorrência é forte Beijos E é isso